De uma parte tive que morrer, a outra não consegue lembrar Quem era antes de você, também precisei matar É, morei sim, mesmo sem vontade, brindei mesmo assim, me afoguei em mim, fui covarde Debobe, Debobe na voz, é isso? Aí, oh, 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 oh Aí, parceiro, eu vou chegando, aqui eu tô de pé Debobe tá na cena, pra estremecer sua fé Assim que tem que ser, mando não proceder Diz que é me se, mas cadê, não consigo ver Assim eu chego, chegou nos sapatinhos Eu vim pra acabar e casar um famosinho Aqui eu tô na cena, represento a quebrada Aqui você não ganha, perante a batalha Não, cê tá ligado que eu acabo com o sistema Você não me vê parceiro, isso não é problema Porque cê tá ligado, nessa fita eu faço free Não quero que me vejam, quero ver me ouvir Se é que cê me entende nesse free Eu quero que me ouçam, meu parceiro, meu rap é pra sentir Porque cê tá ligado, que eu sapo o seu globo The Bob fazendo umas rimas, The Bobo Aqui eu tô chegando, vocês falam que é free Mas cadê, cadê, não tão vendo o MC Aqui eu tô chegando, vou na fé e não na sorte Harry Potter aqui, na vara não tem sorte Pode crer, só que nessa nós vai Cê tá ligado, nessa rima a gente nunca cai Porque cê pode crer, mando uma rima boa, você não vê Eu tô aqui ganhando, tô à toa Cara, tá à toa, você não deu start Tira essa camisa, não representa o Tchupac Aqui eu tô chegando, assim que eu faço Você já era, pra mim você é um cabaço Pode crer, só que agora nessa fita eu vou explicar Porque nessa fita você veio a falhar Cê tá ligado, nós vai estourar champanhe Foda-se o Tchupac, quero representar minha mãe Tchupac, quero representar minha mãe E a mãe tá ali ainda, ó Mais um motivo pra fortalecer a mãe aí, certo? Detraga a queixada, fiquei tenso E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer E o que cês querem ver Não, porque cê tá ligado Parça, nessa fita não dá Não adianta, porque a rima agora vou explicar Cê tá ligado, porque você foi contraditório Você fala do Tchupac, mas na rima não é notório Porque agora Guizão te ataca Não é notório, porque você não se destaca Se é que cê me entende Você não sai da bolha da lista Não se taca, só que eu arranco a sua folha Notório cê não é, aqui já tá escrito Usando até o óculos, parecendo até o cirilo Aqui eu vou chegando Eu mostro pra você Diz que vai mostrar, mas não viu R.A.P Assim eu vou chegar Represento a quebrada Diz quem é você pra representar a rapaziada Eu faço esse som Mandando o que é bom mais uma vez Aê, cadê seu som? Cadê meu som? Cê pode parar, que a pouco eu vou fazer Mas não dá nada, meu parceiro, é o proceder Porque cê tá ligado Eu vou fazendo no papel, cirilo Meu som é foda Toca até no carrossel É o som acústico Pode parar, isso é foda Mas vou te enforcar Vou usando até as cordas Aqui eu mostro rap Aqui é sem estresse Fala, fala, fala Sua rima é que gosta de plete Não, mas não adianta do rap nunca se fujar Porque agora minha inspiração é de coruja Cê pode crer, parceiro Se pá, rima em braile A corda que é bamba Tô treinando slackline Se pá é muito louco Tá me pagando de coruja Mas cadê você aí? Tá quebrando até o galho Assim eu vou chegando Não paro de rimar Mas não paro de representar Essa cultura é nóis que tá Vocês ouviram?